Neste episódio de Elden Ring, eu estou preparado. Pois é, essa tocha aqui, eu não tinha comprado ela. Então em off eu voltei exatamente para este vendedor e eu comprei a tocha. E isso significa que da última vez eu não comprei a tocha, o que honestamente eu não sei explicar como isso aconteceu. Olá Lobo, você é intangível e eu vou deixá-lo completamente em paz aqui, já que você está de boa. Mas enfim, essa cidade aqui é essencialmente a mesma coisa que Célia, só que com neve aqui. E basicamente a gimmick é que você tem que... São três tochas ou são mais? Bom, você tem que acender diversas tochas e além disso tem um monte de lugares com coisas escondidas e tem inimigos invencíveis. E é por isso que, bom, se tivesse inimigos invencíveis isso aqui seria a pior coisa do mundo inteiro. Não, tem inimigos invisíveis que são visíveis através dessa tocha que eu comprei, mas... Olha, será que vale muito a pena eu sair, tipo, saltitando por aí atrás dos tesouros? Porque... Oh, quer saber? O arco de runa é bom, certamente. Porque algo me diz que... Isso pode não exatamente valer a pena, mas tudo bem. Eu vou tentar fazer um pouquinho de saltos aqui com o Torrent, ver se eu consigo encontrar coisa. Ei, você é um dos inimigos que nos ataca, não é? Não. Oh! Para falar a verdade, esses inimigos fantasia córmicos são intangíveis. E aí, é isso, tem a ver com a gimmick do lugar. Qual eu? Apertei o botão e o Torrent simplesmente decidiu... Oh, não, eu não vou pular. Eu vou simplesmente ficar aqui feito um completo tonho. Duh! E quase caiu e quase matou a gente, mas... Felizmente, ficou somente no quase, mas tipo... Mas esse lugar aqui não deveria ser tão grande quanto é. Só dizendo. Isso aqui acaba, sei lá, sendo... Mais irritante do que qualquer outra coisa de se navegar. Porque tipo, olha, o Torrent engancha tanto em beiradas de telhados. Tipo, e é, todo mundo já entendeu que esse tipo de coisa acontece aqui, mas... Tem mérito repetir isso aqui. Ok, o que é com aquele cara? Ok, eu acho que eu entendo exatamente o que é com aquele inimigo ali que eu vi à distância, mas... Quer saber? Ao invés de ficar distraído, eu vou simplesmente continuar em frente e continuar catando as coisas que existem por aqui. Eventualmente, eu vou achar algo útil e vai ser incrível. Ok, eu não sei porque eu tô afirmando com tanta certeza que eu vou achar algo útil, porque eu tô realmente sem certeza. Mas quer saber, pra falar a verdade, isso aqui é inteligente. É inteligente jogar vários itens de baixa importância em cima desses telhados, etc. Porque isso te condiciona a explorar. Aí, quando a gente for fazer o negócio pra valer, então não vai ter problema nenhum. Ok, mas deixa eu simplesmente ver aqui se vale a pena eu subir nos lugares das tochas. Não, não vale. Pra falar a verdade, aqui deixa claro onde os inimigos vão aparecer, todos esses fantasas. O jogo tá basicamente, sutilmente dizendo pra gente... Ei, olha, tá vendo isso aqui? Memorize. Memorize os lugares de todos os inimigos, porque você vai precisar disso. Simplesmente lembre-se. Ok, a gente sabe disso agora, mas qual é a tua? Você provavelmente é meio... Oh, ele tem podridão. Notável. Ok, tome essa. Seguida dessa aí. Uou! O cara tem uma quantidade... De vida realmente alta. E de postura também. Tome esse corte de vento. Oh, uau! Isso fez muito pouco de dano. Tipo, é versátil. Mas sei não sobre a qualidade dessa vertiça. Ah! Foi o que eu imaginava. Eu sabia que aquele inimigo simplesmente ali, olhando pro penhasco, não ia ser simplesmente algo ignorável. Se fosse, seria sacanagem, mas tudo bem. Ei, armadura de faca negra. Indicando que a gente vai encontrar diversas assassinas de faca negra aqui. Em particular, elas são invisíveis enquanto nos atacam. E é por isso que a gente tem essa tocha. Essa tocha que é tão absurdamente importante. Ok, eu preciso... Ok, assenta as quatro coisas e a gente entra no cárcere perpétuo. E esse lugar todo aqui é um cárcere perpétuo gigante a propósito. Mas... Temos que acender as velas. E... Ok, a tocha está aqui atrás de mim. Ela não deveria, sei lá, estar acesa? O fato dela não estar, me preocupa. E me preocupa bastante, mas é... Oh, uma coisa que eu preciso encontrar aqui, antes de tudo, é uma escada que faça eu subir. Eu não cheguei a prestar atenção na escada. Mas é, nós temos albinaurcas aqui. Olá, você! Tá pensando o quê? Que eu não tô te vendo? Porque eu estou. Ok, você é um problema nesse exato momento. Quer saber? Um problema que não é exatamente facilmente ignorável. Oh, qual é? Meu, minha quantidade... De energia... Eu tô simplesmente consumindo completamente. Oh, isso é ruim. Eu não estou jogando bem. Ok. Eu deveria simplesmente ser mais agressivo. E quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente aplicar o Elixir aqui, que vai durar bastante. E pronto. Vela! Ok. Ahn... Eu vagamente me lembro de ser tipo... Aqui por fora que a gente encontra as escadas. Mas, como eu disse, as lembranças são vagas. E, naturalmente, a gente não pode utilizar o torrent aqui, porque... Yeah. Acho que, a partir de dentro do Carceiro Perpétuo, não seria possível... Oh! Sai fora! Viu o dano? Viu a quantidade absurda de dano que essas flechas fazem? Tipo... Aqui você não pode simplesmente ficar em paz. E calma. Não. Só pânico. Em todo momento. Mas... Yeah. Escadas. Oh! Isso aqui é... Uã! Qual é? Meu... Absoluta sacanagem. Ok. Bebe. Bebe. Yeah. Sabia que ia ser atingido, mas tudo bem. Um. Dois. Ok. Corte. Oh! Entre dois ataques de distância, você utilizou o ataque errado. Oh! Bom, bom, bom. Oh! Isso é um agarrão. Ok. Eu não... Não achava... O que eu estou fazendo? Sobrevivendo. Não me pergunte como, mas estou sobrevivendo. Os meus frascos estão indo... Meus frascos estão indo tão rápido, mas pelo menos duas já foram e uma vela. Ok. Aham! Eu tinha esquecido. As escadas são até, inclusive, indicadas ali por uma tocha. Isso ajuda muito. Isso ajuda bastante. Ok. Subindo. E subindo. E... Vela. Ok. Agora, a partir daqui, a gente já está nos telhados. Será que eu posso continuar explorando a partir daqui? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O problema... São as flechas. E as flechas são o problema. Espera aí. A não ser aqui. Yeah! Quer saber? Isso não foi tão bom quanto eu desejava, mas tudo bem. Rola. Qual é? Isso me atingiu. Rola. No! Ok. Tem um item ali mais importante do que isso. A vela que eu acendi permanece acesa ou não? Eu não sei mais. Espera aí. Eu acho que... Em termos de... Não apareceram lobos enquanto eu estava no Cárcero Perpétuo. Isso é algo notável, certamente. A propósito, eu acabo de me lembrar que, segundo o que aconteceu, que eu até agora não utilizei o negócio... A chave imbuída. Eu não utilizei a chave imbuída que eu tenho e eu deveria. Oh, peraí. Está bem em cima do telhado o negócio. Quer saber? Estou começando a achar que isso não é uma arma boa para o propósito. Eu só vi um Steam... Yeah! Isso pode ser bom, mas isso é pesado. Quer saber? Tem algo mais leve que é bom que a gente pode utilizar. Se eu encontrar. Ok. Acho que agora a situação estará bem melhor, especialmente... Quer saber? Não dá para eu realmente carregar coisas mais pesadas porque eu estou com a tocha. A tocha é pesada e essa é a realidade. Ok. Oh, encontrei! Encontrei! Quer saber? Encontrei mais uma escada. Eu acho que são quatro tochas no total agora que eu estou pensando. Ok. Para alcançar essa escada dá para seguir por aqui. Não estou vendo as assassinas aqui a propósito, que é bom. Muito bom. Me deixa feliz e me dá um pouquinho de paz. Ok. Eu não estou recebendo uma salva de flechas aqui a propósito, o que é fantástico. Ok. Meu, se eu tivesse como atacar inimigos à distância... Espera aí, mas eu tenho. O problema é que a distância não é muito grande. Mas tudo bem. Ok. Deixa o suficiente beber aqui. Vamos ver o resultado. vamos ver se o espeto flamejante vai prestar contra as albináuricas ou não. Porque no momento eu não tenho certeza nenhuma. Ok. Deixa eu subir de novo. Ok. A vela... A vela permanece acesa. Excelente. Agora eu só tenho que retornar aqui sem acabar morrendo no processo. mais fácil em teoria do que na prática. Ou como o raios eu não fui atingido ali. Não sei. Mas estou... Ok. Vamos lá. Ah. Bebe. 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 Ok. Ah. Eu... Nesta mente, não sei qual é a melhor maneira de você passar por aqui. Tipo, simplesmente, são tantas... Ok. Ali é um ponto cego. Bom saber que ali é um ponto cego. Deixa eu me agachar aqui. Se agachar encolhe... Oi, Lunar. O que... Ah. Ovo Lunar, eu deveria dizer. Meu, aqui você simplesmente não pode ficar em paz. Isso aqui é pior do que os Arqueiros de Anor Lundo. Isso é pior do que os Magos de Amana. isso é uma quantidade de estresse notável. Ah. Ah. Ainda bem que eu tenho tantos frascos. Ainda bem que eu tenho tantos frascos. E ainda bem que o jogo além disso está fazendo eu recuperar frascos. Porque, tipo, olha quantas setas eu tenho em mim. Isso é completamente absurdo. mas o que importa é que todas as elas foram acesas. Yeah. O selo foi quebrado na cidade. Ah. Oh. Ok. A gente é chutado fora imediatamente. Excelente. Não poderia ser melhor. E agora não temos mais nenhum uso para aquela tocha. Ah. Mas eu tenho uso para a escada grande da solidão. Meu, eu queria poder utilizar uma escada como forma de ataque aqui nesse jogo. Seria simplesmente olha a coisa mais incrível. Ah. Yeah. Luvas mais pesadas. Absolutamente algo que eu posso utilizar aqui para conseguir defesa extra. dá para eu melhorar um pouquinho o capacete. Mas é meio insignificante. Agora dá para você subir ali em cima e com isso seguir em frente chegar na árvore sacra. Tudo realmente incrível mas isso não é algo que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer aqui é teleportar aqui de volta e tentar tipo isso aqui. O que é aquilo? Eu não tenho certeza mas eu estou curioso para saber o que é. Bom, em primeiro lugar eu já já coletei isso aqui. A resposta é não mas quer saber eu já já estou com os meus frascos no máximo. Não tem motivo para seguir por aqui. Aqui eu estou curioso porque aquilo parece ruim. Não para falar a verdade aquilo especificamente parece uma igreja de Marika portanto é definitivamente um lugar interessante. E a propósito lembra o que eu tinha dito sobre ser atacado por esses mausoléus? Pois é se vocês queriam ver como isso funciona agora estão vendo. É um negócio sério e eu acho que fazem dano que não é exatamente uma quantidade de dano que você deve ignorar. Só dizendo justamente eu acho que eu deveria peraí sério? Só uma runa dourada 13? Só isso? Esse é o propósito desse dizer aqui ok tudo bem pelo menos eu sei que seguir aqui pelo ai pelo leito do rio não foi a melhor ideia do mundo. Lembra quando eu tinha dito que esse ataque era o mesmo ataque dos gigantes de fogo e houve uma reutilização na DLC? Eu posso estar completamente enganado sobre isso. Qual? Que raio de animação esquisita foi essa que aconteceu ali? Eu não sei parece que tipo eu fui girado de cambalhota ok legal legal Eldering eu absolutamente quis irem disparado naquela direção a proposta reparem 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 como o jogo está lagando isso é o pior caminho possivelmente imaginável para chegar onde eu quero não é provavelmente espera aí será que aqui a Latena tem coisas a dizer eu acho que existe a chance mas o importante foi que a gente chegou no final é eu acho que essa ali é a irmã da Latena eu tenho certeza mas acredito que sim ela está viva nem sei bom Latena não disse nada a dizer aqui eu quero sair daqui eu quero sair daqui eu quero extremamente sair daqui isso é simplesmente um uma região inteira hostil demais para eu simplesmente prosseguir ok muita calma nessa hora porque ainda tem ah sei lá metade dessa região para eu explorar maior parte do lugar não tem basicamente nada por aqui mas tipo metade da região para explorar basicamente o que é aquele inimigo ah quer saber considerando que eu estou escutando o sino ali eu não vou me preocupar com isso eu vou ficar bem longe da zona de guerra mas a propósito vocês estão reparando nas rosas de sangue por aqui isso pode parecer como algo que não tem muito significado mas tem sendo a taxa de quadro simplesmente sofrendo horrivelmente ali ok o que é isso é uma dourada um o que eu estou tentando me lembrar qual é o lugar que eu sei que é importante oh como é que você destrói isso não tem nenhum inimigo aqui por perto que consiga destruir estátuas e não tem como eu atrair basicamente ninguém aqui por perto ou tem um urso ok eu não sei como eu não tinha reparado nesse urso por aqui mas ok você vai me ajudar você vai me ajudar queira você ou não ou sai pra lá você pode é urso vem cá isso mesmo nessa direção observe o maculado aqui todo todo delicioso provavelmente ok o que que eu ganho com isso eu ganho pedra de forja 7 e uma pedra de forja 8 quer saber eu esperava esperava algo melhor esperava algo melhor mas eu plenamente aceito essa recompensa ok eu acho que agora eu estou adequadamente localizado sobre onde eu estou eu me lembro de uma invasão oh dá pra chegar aqui a partir daí peraí isso parece como algo que eu posso destruir boa pergunta é um mistério para todos basicamente em algum canto por aqui você encontra o portal para a dinastia mogwen e é geralmente nesse ponto do jogo que é pra você descobrir quando como chegar ali através do portal que existe mais ou menos aqui por perto oh peraí é ali é ali a invasão também acontece mas é como você pode perceber aqui você encontra um desses alvináuricos e a gente é invadido pelo naubre sanguíneo e o teleporte ali tipo até com um pouco de sangue saindo dele ali mas eu acredito que isso começa a valer depois da gente derrotar esse npc ou má decisão da sua parte simplesmente ter rolado daquele jeito quer saber essa arma aqui ela é boa mas ela é meio que sei lá basicona demais em termos dessa cinza de guerra isso é um negócio que é meio difícil de negar pelo menos tipo a outra que causa dano sagrado é meio melhor mas tipo isso aqui definitivamente não é um lugar onde eu deveria utilizar aquele tipo de dano tipo aquilo é mais coisa pra DLC realmente de fato tanto é isso que quer saber vamos se precisar isso eu estou leve o suficiente sim eu estou excelente mas eu acredito que eu estou próximo da entrada do túnel correto sim eu estou mas nem tanto e parece que existem tipo umas ruínas ali eu estava preparado para a existência de um urso tem muitos ursos aqui quer dizer faz sentido devido ao ambiente e o bioma mas mesmo assim você virar na direção errada encontrar um urso do nada é sempre uma coisa que vai acabar te pegando de surpresa e fazendo você sei lá mudar de ideia sobre permanecer na direção que você estava indo ali são as ruínas de yellow annex por que tem loucura por aqui nessa mente eu não não vejo esse lugar aqui ser exatamente muito mencionado em vídeos de lore nem nada e tem uma grande quantidade de inimigos basicões por aqui a propósito que é notável ok esses dois gigantes vale a pena enfrentá-los eu não sei mas quer saber tô nem aí ok tacando duas vezes beleza dois ataques derruba um troll bom de se saber oh mas isso faz tão pouco de dano e eles fazem muito de dano oh eles fazem muito de dano tipo tô percebendo uma coisa a diferença entre oh meu meu deus aham por essa eu não esperava quer saber quer saber chega disso chega de palhaçada eu acho que isso aqui é um lugar onde a gente deve levar as coisas muito mais a sério e ah não é exatamente a melhor coisa do mundo que eu esteja diminuindo tanto a minha defesa deixa eu simplesmente utilizar luvas melhores ok isso é razoavelmente aceitável ok eu estou essencialmente pronto para explorar aqui mas peraí deixa eu deixa eu encontrar de novo o lugar ali e depois eu dou um jeito de acabar com aqueles gigantes ok onde está a entrada subterrânea eu sei que tem uma oh ok tem tem muitos gigantes trolls loucos por aqui isso é super inconveniente ok quer saber primeiro primeiro coletar isso aqui coletado adequadamente agora cadê a entrada cadê a entrada subterrânea será fácil de encontrar será difícil de encontrar será ela remotamente secreta eu não sei mas imaginei que esse gigante fosse fazer parte do mundo desaparecer oh meu deus eles estão em todo canto eles estão em todo canto e ok quer saber bom oh como raios eu errei oh bonk esses trolls aqui são muito mais perigosos do que os outros que a gente encontrou mas viu esse dano viu esse dano e como isso faz uma grande diferença uou ei você pequenino o que você está fazendo não sei né quero saber qual é bom isso que eu queria ver e a quantidade de dano do crítico é não tão alta quanto eu desejava mas tudo bem algo me diz que a quantidade de runas que eu vou conseguir derrotando esses inimigos não é nada especial aqui mas tudo bem eu preciso se não a situação vai ficar ruim pra mim situação já está razoavelmente ruim pra mim pra gente conversa ok ok é isso que eu queria que acontecesse bom isso não deu certo deixa eu utilizar isso de novo eu utilizei duas vezes por algum motivo e bonk oh isso foi uma pancada tão precisa em um lugar ruim de levar uma pancada com um atelo mas ah era aqui ok eu acho que eu não deixei nada de lado aqui que poderia ser potencialmente importante então vamos prosseguir e a gente ganha frenesie insuportável ok quer saber isso aqui não era exatamente algo importante de se conseguir mas tanto faz o importante é que seguindo nessa direção nós encontraremos um túnel que vai permitir que eu provavelmente melhore todo o resto em termos de armas que eu tenho que estou interessado em melhorar o que é basicamente perfeito ok você chega pra cá e acredito que seguindo pela direita aqui ok eu não estava preparado eu não estava preparado eu não estava preparado eu estou ouvindo cintilação ok eu pensei que tivesse visto uma estátua mas não ok aquela era a cintilação deixa pra lá eu estou começando a seguir na direção completamente errada é perto daquele gigante não é acho que é perto ah bom como eu disse perto do gigante não exatamente o tanto que eu imaginava mas perto de uma maneira ou de outra eu tinha esquecido que isso aqui era o túnel de yellow enix oh peraí um instante oh 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 sempre tem uma maneira de você descer sem utilizar o elevador não é esquisito isso honestamente quando eu penso um pouco sobre isso é esquisito tipo eles deveriam sei lá fazer pelo menos um desses túneis um desses túneis nos quais você pensaria ah ok toda vez que um desses acontece você faz a mesma coisa não aqui eu vou decidir seguir nessa direção sem olhar oh não peraí não tem nenhuma beirada ah e você cai e morre e é comédia nível from software ah e é uma coisa que eu me lembro aqui de ser notável é que esse lugar tem buracos que se abrem embaixo de você ah ok isso aqui é uma fase onde você tem que utilizar é procurar uma chave e depois seguir por ali tipo é um pouquinho parecido nesse aspecto com oh bonk oh yeah eu tenho a arma ideal pra esse tipo de lugar ah me lembra daquele daquele lugar com os potes que a gente fez no último episódio ou dois episódios atrás eu não não tenho certeza eu não me lembro mas tudo bem é simplesmente R1 aqui já basta pra acabar com esses inimigos ah eu me lembro da ordem de você fazer as coisas aqui ser um pouquinho esquisita mas eu não vou me preocupar muito com isso ah será que uh pedra de forja 8 as coisas estão começando a ficar boas e eu tô percebendo que eu não tô prestando atenção suficiente nas pedras aqui que eu deveria estar coletando eu absolutamente deveria ok será que eu devo ir pra baixo primeiro não deixa eu prosseguir um pouquinho aqui antes e a gente tem escadas e dá pra subir ali ah isso aqui definitivamente não é a direção que eu quero seguir aqui tem como eu não pegar oh eu tava me perguntando que raios esse barulho de raio era é simplesmente oh um de vocês ok deixa pra lá não era o que eu imaginava que eu fosse encontrar mas tome essa e tchau eu pensei que era tipo aquelas aqueles grupos redondos de pedras que simplesmente se explodem e é aqui que a gente consegue a espada do Lord Alabastro uau isso parece sei lá meio tarde pra conseguir essa arma e nós conseguimos mais uma pedra de forja de dragão ancião honestamente eu tô começando a ficar com um excesso dessas pedras de forja que melhoram de dragão ancião que melhoram armas normais ao invés de sombrias então e é uma sombria que seria extremamente conveniente pra melhorar minha variedade de armas aqui é sério mesmo que eu melhorei a espada da solidão ali até o máximo ela sei lá fora da DLC parece tão fraca tipo eu acho que simplesmente quando a quantidade de vida dos inimigos começa a ficar inflada a determinado ponto é que você percebe realmente a diferença entre as armas que são top tier e as armas que são menos que top tier e isso é algo que eu tô começando a perceber aqui com as armas que eu tô utilizando isso vai acabar resultando em menos variedade o que é triste mas vai ser meio que inegável provavelmente ok eu me lembro também desse lugar ser razoavelmente longo eu só não me lembro quanto oh outro Lord Alabaster ok se você quiser levar marretada também à vontade é tão engraçado é tão engraçado não é à toa que essa arma é tão popular e meu eu ainda não acredito que isso aqui foi uma arma que eu decidi utilizar perda de força sombria 9 eu precisava de uma dessas yes ok perda de força 8 eu tenho quantas delas aqui 9 ok isso é bom muito muito bom não sei que tipo de arma eu vou melhorar ali mas oh ok simplesmente se abre a partir da outra direção bom isso é conveniente ok a partir daqui você chega no chefe será que eu deveria tentar enfrentar o chefe neste momento ou será que eu deveria melhorar as coisas primeiro a resposta é que eu absolutamente deveria tentar melhorar as coisas primeiro mas não é o que eu vou fazer deixa eu colocar isso deixa eu utilizar a vitalidade bestial ou eu deveria ter utilizado outro negócio quer saber devia não devia etc deixa eu utilizar a fortificação de magia e é isso isso aqui vai ser algo bom porque aqui nós iremos ver astel estrelas da escuridão não é esquisito que as duas versões desse inimigo são chamadas de astel quer saber isso é meio esquisito agora que eu estou pensando mas bonk ok isso parece realmente bom aqui o dano que eu estou fazendo ok tome esse R2 olha pra isso op oh eu pensei que eu fosse fazer dano ok não existe armadura neste mundo que te defende quando você será que você pode saltar será que você pode saltar o agarrão eu não sei se você pode ou não saltar o agarrão isso me incomoda porque se você puder isso é uma ajuda tremenda proposta eu realmente não sei sobre a distribuição de dano físico e dano não físico que o astel faz aqui isso me incomoda mas tudo bem vamos utilizar isso aqui utilizar fortificação de magia preparar isso aqui e vamos em frente ok cadê as minhas runas lá em frente ok quer saber daquilo foi uma rolada ruim mas o resultado serviu mesmo assim ok bom yeah muito bom foi atingido ali mas muito bom mesmo assim o que você vai fazer teleporte peraí geralmente significa ok pensei que ele fosse tentar o agarrão mas felizmente não ou existe uma indicação ali quando ele vai disparar que eu nunca realmente tinha reparado mas agora eu entendo ok droga porque eu vivo rolando um pouquinho antes de quando eu deveria não sei mas tudo bem ai esse ataque foi super lento e ainda assim eu acabei atingido ok bebe bebe peraí uma coisa que eu não cheguei a tentar aqui mas que eu absolutamente deveria seria sei lá trocar algumas coisas que eu tenho ok onde ok essa aparece aqui sem agarrões sem agarrões oh oh mas nós temos meteoros não me lembro de como dizer disso peraí será que eu deveria tentar ir diretamente abaixo dele acho que sim acho que sim mas tudo bem au meu pior parte aqui tipo uma das coisas que você ganha ao derrotar esse chefe ah bom se você utilizar lembrança dele é uma arma que é tipo da pior classe existente ok oh isso não foi bom meu se eu pudesse sei lá pelo menos derrubá-lo ali com uma pancada diretamente naquele crânio isso seria fantástico tipo o que eu tenho aqui é basicamente perfeito para enfrentá-lo só tem que ser um pouquinho melhor e quer saber acho que isso justifica mas hein o uso de uma runa ok com isso acho que eu conseguiria utilizar alguma coisa mas pera 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 ao invés disso aqui deixa eu equipar o talismã de machado e é isso aqui é tipo uma melhora objetiva e óbvia que eu simplesmente acabei negligenciando completamente mas eu não deveria ok a propósito deixa eu utilizar a vitalidade bestial e beber aqui ok acho que agora está tudo jóia e eu vou fazer muito mais dano contra ele ali ó com eu rolei quer saber tanto faz eu ter rolado ou não up yeah bela rolada up ok rolei sem precisar deixa eu me preparar e bonk ahá e bonk ok coisa está indo bem mais um ótimo ótima decisão deixa eu não abração será que eu consigo sobreviver sim eu consigo ok tremendo isso foi absolutamente tremendo eu ter conseguido desviar meu tua mira é ruim astel você mirou realmente mal e ali pra falar a verdade mira realmente mal em diversos ataques ou peraí salto salto ah droga não isso não é algo que você pula ok perfeito bonk ótimo bonk ok deixa eu beber yeah isso aqui está parecendo com uma vitória deixa eu ver oh oh quer saber se está perto dele parece uma boa ideia propósito vitalidade vitalidade bestial tá dando bons resultados droga eu esqueci que isso iria acontecer ai ele faz tanto dano tanto dano oh não mira ruim oh o que é isso o que é isso que você vai fazer oh e eu consegui desviar oh isso é ótimo tremendo momento que eu desperdiço brutalmente ok que tal isso como um bicho tão imenso pode ser tão fácil de se errar eu não sei mas ele é quer saber eu estou sendo guloso demais mais com esse r2 é isso tome-lhe tome essa e agora está tudo certo oh e a gente consegue meter o ele de céu tipo estava pensando na outra coisa deixa eu ver eu perdi as minhas runas eu sinceramente não me lembro seria triste se eu tivesse perdido eu não perdi tudo foi perfeito completamente perfeito deixa eu ver evidentemente com isso a gente vai conseguir um nível inteiro aqui perfeito e ainda sobra um pouquinho para eu conseguir melhorar mais alguma arma aqui novamente muito muito bom ok vamos lá vamos ver que arma irá merecer as minhas pedras de upgrade novamente a quantidade de opções aqui são poucas âncora fica aí âncora dedo com anel faz tanto tempo que eu não uso essa arma eu acho que ela não vai ser mais útil pelo resto do jogo tipo é legal mas quer saber não a quantidade de armas que eu posso melhorar aqui está está meio reduzida agora que eu estou pensando com pedras normais ah bom se este é o caso foi levado até o máximo ok deixa eu ver qual era a outra arma que eu também estava cogitando melhorar aqui âncora ok beleza âncora está próxima de chegar no máximo e quer saber eu acho que o martelo forja escrito pode servir para o próximo episódio pelo menos enquanto eu não ficar completamente decepcionado com ele porque sei lá eu acredito que vai acabar acontecendo mas ele é tão leve eu vivo esquecendo que ele é leve mas ele é tão leve ok quer saber deixa eu pegar uma luva um pouquinho mais ok perfeito vamos dar muitas marretadas para o próximo Obrigado por assistir.